o cheiro e sim para estimular os gases mas vamos falar outra que não é mas é mas é meu nome específico não sei peito na cara pode ser o nome pode falar qualquer coisa que tu quiser vai colocar uns pia aí né aqui é tudo ao vivo por nós vai tudo ao vivo chegou a fazer filme de bengala não fiz uma cena uma cena não perdi a aposta porque você falou que eu não fiz eu tinha olhado aqui não tipo não e que pediu tá emocionada com o oliver e com o frota eu não queria eu não queria fazer mas por mim não porque é grande que não sei o que não eu não queria por mim só que esse kid cada vez que ele me encontrava na 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 produtora de filmes ele corria atrás de mim ele falava eu quero gravar com você eu quero gravar com você e eles foram aumentando o cachê aumentando o cachê aumentando o cachê até que não bem que voltei né dinheiro na mão calcinha no chão mas às vezes também é muito grande mas também não posso falar o seguinte é mais fácil é mais fácil transar com o kid do que talvez com você um kid é sabe porque o dele é grande quer dizer não sei o tamanho do poder também né deve ser grande que pode não geralmente é grande assim que é né o do que já é grande mas ele não fica duro fica borrachudão né então é muito sangue né não sei mas tá tranquilo e ele é um cara que ele sabe usar o que ele tem medo as pernas ele sabe trabalhar entendeu tem cara que tem mais voado tem cara que tem pau grande que ele acha que ele tem que chegar aí lá exatamente sabe não é assim você tem que saber usar para você dar prazer e não machucar e tem cara que tem pau pequeno e acaba machucando também então fala que é afobado é mais fácil da conquista do que um pequeno duro afobado exatamente eu encontrei esses dias o kid na rua a gente ficou ele tava assim ele é um amor de pessoa ele parou o carro a gente ficou chamando ele eu parou o carro a gente filmou ele volta em mim que aqui é pau para toda obra ele falou que ele tá vendo aqui é pau para toda obra aí mas outra coisa esqueci eu fiquei sabendo que o slogan dele era esse ele virou trapper né eu já não sei já ele virou trapper o filho dele é trapper estrepou tanto que virou trapper virou trapper virou trepeiro virou trepeiro só se for só né o assim tem um filme assim que você tem um maior carinho mais carinho assim um filme que você fala assim caramba esse filme foi legal pra caramba eu vou te falar assim que eu eu não assisto os meus filmes tá igual a gente que a gente não assiste os programas não né eu não assisto os meus filmes mas eu pelo que eu lembro das gravações eu gosto de todos eles é porque eu tinha o direito de escolher o ator eu tinha o direito de eu ajudava a comandar a situação da gravação tipo que uma gravação de filme são cinco posições tem que ter um tempo né que é de lado de ladinho oral de quatro e aquela coisa é mesmo não tendo sexo anal são cinco posições não tempo exato que dê para editar depois né e tal então quando eu via que já tinha mais ou menos eu falava vou mudar então se fosse deixar pelo diretor ficava na mesma posição duas horas então assim é quando eu via que dava falava mudar o diretor beleza mudava posição então eu eu fui muito feliz nos meus filmes eu acho que todos os atores né os artistas que gravaram puderam ter essa liberdade tiveram essa liberdade de falar opa peraí isso aqui eu não gosto tipo né não gosto de agressão não quero isso não quero aquilo então eu consegui comandar o que eu queria e eu fiz com prazer literalmente assim porque porque todas as cenas eu tenho um orgasmo verdadeiro e eu percebi essa grita e aí